Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui do Museu Histórico do Canindé Uma visita super ilustre à família Com o nosso goleiro Tomazella A esposa e o filho Apresenta a família Tomazella Bom, esse aqui é o Gustavinho Nosso guerreiro Veio visitar aqui hoje O Museu Histórico da Portuguesa Deu pra ver que ele já está bem à vontade Tranquilo então, vamos lá Já viu os dois troféus Da Copa Paulista e da A2 desse ano Que a gente conquistou Essa aqui é a minha esposa A minha outra guerreira, Natália Natália, tá Também aí tem segurado toda a barra E tem fortalecido a gente Hoje viemos aqui pra gente Mostrar um pouquinho da história Da portuguesa pra minha família Pra conhecer um pouco mais aqui Sobre esse clube Onde eu estou tendo cada vez mais Uma identificação Então trouxe a família aqui pra poder conhecer um pouco Essa história também Tomazella, quantos jogos em portuguesa? 50 jogos O jogo de São Caetano Eu completei 50 jogos Muito feliz de ter alcançado essa marca Com os números também bem favoráveis Então estou muito feliz de vestir essa camiseta Espero que eu possa fazer mais 100 Mais 200 jogos com essa camisa Eu ia perguntar qual que é o futuro Se você já está falando já Não, com certeza Pretendo ficar aqui Eu tenho contrato até 2024 Pretendo cumprir meu contrato até o final E se possível Dependendo só de mim Mas também da diretoria Se puder depois É claro que isso vai muito do trabalho Mas ficaria muito feliz se continuasse aí Trilhando aqui os caminhos dentro da portuguesa Por bons tempos Tá legal Natália, fala um pouquinho Do seu marido Bom, meu marido Fácil falar dele, né Porque ele Ele falou que você é guerreira Ele é o guerreiro, né Ele é Na verdade um orgulho, né Pra mim Uma pessoa maravilhosa Não só como ser humano, né Mas ele é um excelente pai Um excelente marido Um melhor amigo Então eu só tenho muito orgulho dele Tenho muito orgulho da pessoa Do profissional que ele é E também com certeza Vou ficar muito feliz se ele ficar aqui na Lusa, né Torço muito por isso Tá legal E agora, depois da cura do Guaí Vou conseguir vir mais Aqui nos jogos Poder acompanhar mais de perto Quando Principalmente quando for aqui no Canindé Então Ficar muito feliz de estar mais pertinho aí de vocês Ok Obrigado pela visita de vocês Família muito bonita Bacana Agora com o Gustavinho Todo elétrico, né Não, é pra ver Passa uma locomotiva, né Não para, né Então muito obrigado Em nome do Museu Histórico da Portuguesa Em nome da Associação Portuguesa Muito obrigado pela visita No dia de hoje Nós nos agradecemos Por todo esse tempo Por nos mostrar um pouco também Dessa Dessa gigantesca história que tem a portuguesa Muito feliz mesmo Muito obrigado Valeu Obrigada 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 Obrigada